Música Fala galera, beleza? Ah, que eu desejo que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com Clash Royale E velho, desculpem que está sem o Webcam hoje, galera Foi mal mesmo, a Webcam não está muito boa Está muito ruim, muito, muito E galera, hoje estamos aqui para falar um negócio para vocês Vocês não vão acreditar o que eu fiz Vocês estão vendo que eu estou na Arena 7 Se vocês perceberam, eu estou na Arena 7, velho Por quê? Porque essa não é minha conta Dita Miguel, porque é a conta do Playzinho Gal O que eu fiz? Há tempos atrás, quando o Playzinho Gal não sabia jogar Eu pedi para ele a conta dele para mim estar ensinando aí Algumas coisas do Clash Royale para ele Pelo meu celular E o que aconteceu? Eu decidi, ele parou de jogar por um tempo E eu decidi jogar no lugar dele E fazer o que? Ele estava na Arena 6 E não conseguia passar de jeito nenhum Ele até, eu acho que ele até desistiu de jogar Ele tinha muito medo de jogar E o que aconteceu? Eu comecei a jogar sem ele saber Na conta dele E chegamos na Arena 7, velho Com um deck muito bom Eu joguei 10 partidas com ele e não perdi nenhum Só empatei uma, velho Só empatei uma Se vocês quiserem ver, ó, está tudo aqui Foi há 5 horas atrás Está tudo aqui, ó As batalhas eu só empatei uma vez Isso, galera O deck é esse O deck é Fúria Exército de Esqueleto Mineiro Ele ganhou Mineiro no Balde Madeira Bola de Fogo Mago Espelho Orde de Servo E Príncipe, beleza? Ele está nível 8 Ele perdeu o desafio da Morte Súbita E mais Esse aqui é o recorde que eu bati para ele, ó 2030 Aqui o Mineiro Velho E esse deck é muito bom Eu comecei a assistir Vídeos dele Jogando aqui no Clash Royale Aqui no histórico das rodadas dele E eu vi que ele gostava muito de jogar o Mineiro espelhado Velho Isso não é muito bom Porque um exército de esqueleto já leva Aí eu mandei um combo de Mago Príncipe e Mineiro com Fúria Gasta muito Elixir Mas você também leva a torre muito rápido Eu vou mostrar aqui as duas últimas batalhas Como sempre, né? Chegando na Arena Como eu fiz com Arena 8 Arena 9 E essa aqui é com Arena 7 Então, esse vídeo é mostrando Eu passo na Arena Duplezinho Velho E ele não sabe disso, tá bom? Ele não sabe Ele vai ligar o tablet dele E vai ver a surpresa, tá bom? E é isso aí, galera Vamos lá Vamos assistir aqui um... As duas últimas que eu batalhei Assistir É isso aí, galera Vou acelerar um pouco Tavam jogando aí contra o Arze 82, beleza? Se vocês gostam de Clash Royale Já deixe seu like aí E vamos começar Ele começou aí com a Roda de Servo Não é muito bom começar a Roda de Servo Porque alguém vai ter as flechas ou Mago Ele mandou a Bola de Fogo Mas a Bola de Fogo não foi muito boa contra o Mago E ele mandou o Bairro de Goblins Mas o Bairro de Goblins não é bom quando o Mago tá perto, tá bom? Não façam isso Eu vi que ele já tinha gastado as flechas E eu joguei a Roda de Servo Pra levar a Torre E levou a Torre junto com o Mago ali, mano Deu um estrago Na Torre do Meio também Deu muito dano É, galera Ele já deu muita... Ele já fez muita besteira aí, velho Aí eu criei... Foi nessa rodada que eu criei esse combo Mandei o Príncipe e o Mineiro Só que ele conseguiu defender bem Por causa da Roda de Servo e do Esqueletinho Aí ele mandou o Bairro de Goblins Foi uma boa distração pra minhas tropas Eu tava bravo, galera Eu tava com medo de perder aí Uma das últimas batalhas pra me chegar E essa Bola de Fogo foi meio desperdiçada Porque não precisava dessa Bola de Goblins Ele deu muito azar, por quê? Eu joguei a Roda de Servos Aí ele jogou o Balão Ele jogou as flechas pra defender, ótimo Mas a gente conseguiu dar dano muito Da Torre dele Galera, ele também tem canal Se inscreve aí Tá na descrição do vídeo, galera É o Playzinho Gal Ele vai tá ali na descrição, tá bom? Eu mandei o mesmo combo Ele defendeu do mesmo jeito Só que dessa vez eu mandei o Mago E o... E o Mineiro Deu muito dano E a Roda de Servos levou a Torre Deu... A gente deu um estrago Eu comecei a mandar um monte de coisa Pra levar logo a torre dele Porque ele tinha a capacidade De levar a minha torre da esquerda Aí eu comecei a mandar um monte de coisa Só que eu não sabia como defender esse lado aí Porque não tinha mais nada Só que eu deixei Só deixei ele levar a Torre E... Ele levou Só que eu falo com 76 Mas a gente conseguiu levar a vitória pra casa Faltando uma batalha pra gente chegar Com essa se a gente ganhasse 30 troféus A gente chegava aí Aí eu fiquei com... É... Depois eu fico... Calma aí... Pera aí... 1999 troféus É... Eu precisava ganhar mais... Só 32 troféus pra me chegar E... Essa foi a última rodada que a gente jogou Pra chegar na Arena 7, galera Se vocês quiserem dicas aí De Arenas Baixas Eu também vou tentar ajudar aí vocês Porque... A Arena Alta Tipo Arena 10 Eu não consegui chegar ainda, tá bom? Tá meio complicado pra mim Eu não consigo sair da Arena 9 Tá muito difícil pra mim E beleza Encontrando aí o... Hector Desculpa aí, galera O Victor Eu esperei ele jogar a primeira carta, né? Às vezes eu penso que ele não vai jogar a primeira carta Porque ele não tá online Só que... Quando demora muito Eu já jogo a primeira carta pra ver se ele tá online Galera, eu tava bravo Por quê? Eu odeio o Gigante Real Ah, mas por que você odeia o Gigante Real? Simplesmente porque ele é muito chato Ele dá dano assim... Dano... Digamos que alto Na torre Ele mandou... Os Esqueletinhos Foi uma ótima jogada Porque eu não consegui defender muito bem Aí meu Dedzerro não fez muita coisa Eu tava com medo de perder essa batalha também, galera E vamos lá Vamos ver o que aconteceu É, ele mandou um combo Que eu já fiz do outro lado da torre Só que eu consegui defender ali E a gente conseguiu dar muito dano na torre do cara É, a gente levou a torre do cara É, eu joguei a fúria Mas não deu muito certo ali, galera E eu aproveitei a fúria pra jogar ali no Mineiro Porque já tava com fúria, né? Ele já ia dar um dano alto E eu tava tão desesperado que eu joguei bola de fogo Não ia dar tempo de carregar o mago Aí eu já mandei a bola de fogo ali pra levar a Roda de Cerro Mas também errei Feio Ele tinha... Bárbaro de Elite Cara, Bárbaro de Elite é outra parada muito chata Eu odeio Bárbaro de Elite Ele mandou atrás do Gigante Real Dava pra me defender fácil Só que ele tava tentando gerar o deck ali Pra levar Eu tinha o espelho, né? Por isso que o espelho é muito bom, galera O espelho é ótimo nesse deck Então eu recomendo que você está usando esse deck aí Pra passar a Arena 7 E a gente tava ali levando... Ele tava levando praticamente duas torres nossas Já dava pra ele levar uma com flecha ali Se não me engano E dava pra gente ganhar dele mesmo assim Então... Porque é... Entendeu? Cara, o mineiro da minha não dá tanto dano assim Mas ele consegue ajudar demais, tá bom, galera? É isso aí, galera Se vocês gostaram Deixe seu like, não esquece o favorito Comente E, velho Se vocês gostaram Comente lá no canal do Please Nguel Pra ele ver, tá bom? Pra ele ver O que aconteceu Com a conta dele Do Clash Royale, tá bom? É isso aí, galera Minhas redes sociais vão estar aí embaixo Me sigam lá no... No Twitter No Facebook E eu vou estar aceitando todo mundo, tá bom? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui!